O assunto não podia ser outro, é Marielle. Muita gente gostaria que a gente calasse, acha que já chega, mas não chega. Temos que falar. E antes de falar de Marielle, vou falar também de outros, só para dizer quem já morreu em 2018, que a gente só pode achar por motivação política, porque são sempre líderes que defendem direitos humanos, que defendem os mais humildes, que defendem os mais pobres. Então, o primeiro deles, depois de... Marielle foi quarta, mas segunda-feira, no Pará, assassinaram o Paulo Sérgio Almeida Nascimento, no dia 12 de março. Era um líder da Associação dos Caborgos Indígenas e Quilombola da Amazônia. Foi almejado tipo Chico Mendes, saiu à noite para ir ao banheiro, que é fora de casa, quem mora na roça sabe disso, os banheiros ficam fora das casas. E lá ele foi assassinado, da mesma forma que Chico Mendes foi. E ele, coincidentemente, era a pessoa que denunciava aquela mineradora, aquela refinaria lá, que teve o vazamento. E ele denunciava, ele já tinha pedido proteção à polícia e não teve a proteção. Ele denunciava a mineradora norueguesa Hidro Alunorte, que é a empresa que deixou vazar aqui, a empresa de produtos mundiais de alumínio, alumina, o minério usado para a produção do alumínio. O líder comunitário questionava a licença da multinacional para a construção das bacias de rejeito no município. A empresa é investigada, desde o mês passado, por suporte à contaminação do rio e áreas verdes de Barca Arena. Então, lá naquele lugar, passou, ninguém falou praticamente, mas foi segunda-feira passada. Tem outros que também foram mortos este ano já. O Jorge Andrade Lima Rodrigues, líder comunitário em Recife. Eu não vou dizer assim as relações, porque demora muito e eu preciso terminar, porque eu sei que tem um tempo limitado. O Carlos Antônio Santos, Carlão, líder comunitário no Mato Grosso, dia 7 de fevereiro. O Leandro Altenir Ribeiro de Ribas, líder comunitário em Porto Alegre, 28 de janeiro. O Márcio Oliveira Matos, liderança do Moura Messenter na Bahia, no 24 de janeiro de 2018. O Valdemir Resplande, líder do MST no Pará, uma cidade de Anapur, no mesmo lugar que morreu, que mataram a missionária Dorothy Stang, que era uma missionária que defendia a reforma agrária, os trabalhadores lá assentados. No mesmo lugar, morreu agora em janeiro o Valdemir. O Jefferson Macedo de Nascimento, líder comunitário no Rio. E aí tem outro, 2017, só de registro, tem 52. 52 defensores de direitos humanos foram assassinados em 2017. Como é que a gente pode calar? Então, Marielle Anderson, o Paulo Sérgio, que foi essa semana, que é lá do Pará, tem um bebê de dois anos que foi vítima de bala perdida, lá bem na favela, lá no Rio. Tem os policiais que são atingidos de vez em quando. A gente lamenta todas essas mortes. Agora, a Marielle era um símbolo, mulher, negra, lésbica, é um símbolo daquilo que alguns não toleram. A quem interessava a morte de Marielle? A mesmo tipo de gente que mataram Chico Mendes e outros líderes populares, que incomodam e incomodam as pessoas que se sentem donas. Eu chamo de donatários da capitania chamada Brasil. Tem as pessoas que acham que são herdeiros das capitanias hereditárias e acham que pobre não pode estar no meio deles. Aos pobres, para essa gente, cabe o lugar reservado por eles, ou elas, a elite. A cozinha dos ricos, a roça, o trabalho nas fazendas deles. Enfim, ao pobre cabe servir a elite. Ainda tem muita gente com essa mentalidade. Cada vez que surge uma liderança popular, eles tremem, se sentem ameaçados. Já são 20 este ano os defensores de direitos humanos assassinados, em 2018. Em 2017 até setembro foram 52. Fora as chacinas, Colniza, Pau d'Arco no Pará, Gamelas no Maranhão. Mas não basta matar o corpo físico, matam também a alma. O que estão fazendo com a Marielle é desumano, é nojento. Matando a reputação, desqualificando a moça. O que estão fazendo é de uma baixeza que dá nojo. Pensar que é uma juíza. Fico na dúvida se a juíza mesmo, como será que passou no concurso. Postou dizendo que Marielle tinha que morrer mesmo. O que ela disse é isso. Marielle tinha que morrer e aí apontou um monte de defeitos, inclusive mentiras, grandes mentiras. Ela não foi nem, ela como na qualidade de juízo, pelo menos conferir se as informações que ela recebeu eram verdadeiras, se é que ela recebeu. Mas ela fez isso. Imagina se cai para ela o julgamento desse caso. Ela ia absorver os assassinos, não tenho dúvida. Aliás, tem alguns setores do judiciário brasileiro que são casos para estudo e para ação no CNJ. Não é possível que o CNJ não se manifeste em relação a essa juíza. Porque teve um juiz também agora, essa semana, lá em Goiás, que uma mulher foi pedir proteção, medida protetiva, porque estava sendo ameaçada pelo ex-marido. O juiz disse que ela tinha que parar de mimimi e se dar o respeito e bater no homem também, bater com força. Isso é coisa que o juiz diga para uma pessoa. Está lá escrito no despacho do juiz, que ela tem que bater também. E há quem diga que se está politizando a morte de Marielle. Alguém tem dúvida que a ação política dela foi o que motivou os assassinos? Não é questão de tirar proveito da morte. É a forma de gritar a nossa dor. sempre gritamos alto quando perdemos alguém pelo caminho. Somos poucos e todos que tombam fazem falta nas fileiras da luta em defesa dos direitos fundamentais, principalmente dos mais pobres. Então, as parciatas, as palavras de ordem são para que todos ouçam que Marielle, Paulo Sérgio, Anderson e outros estão presentes e que nos dão força para continuar. Nada vai nos deter. Temos muitas lideranças ameaçadas. Do exemplo da quebradeira de coco, da líder das quebradeiras de coco, Babassu, lá do meu estado, aliás, ela é líder interestadual dos municípios que, onde tem Babassu, a Francisca, ela foi ameaçada, não morreu por milagre, lutando pela água. Simplesmente um encarregado de uma terra resolveu cercar o açude onde seis comunidades pegavam água. E eles foram lá e derrubaram a cerca. E, por isso, o encarregado armou quase uma tocaia, porque botou a mulher para chamar a Francisca para conversar e veio por trás com a faca, se não fosse outra pessoa ver e gritar e ela correr, ela teria sido assassinada. Agora, isso não vai nos deter. Isso nos dá coragem. A gente sabe do risco que corre quem defende direitos humanos. Há muita dor, sim. Há. A gente está lamentando todo dia, toda semana, tem uma pessoa que a gente tem que lamentar. A gente tem que lamentar todas as mortes, mas a gente não tem como citar todas aqui. Agora, quando as pessoas têm uma projeção, quando as pessoas têm uma luta pela frente, aí a gente tem que explicitar que é para ver se inibe essa gana de matar as pessoas que defendem os direitos humanos, que defendem os seus direitos, os direitos das pessoas, que defendem os mais pobres, porque a ganância está tomando conta desse país de um jeito muito forte. Então, eu queria aqui, mais uma vez, apelar ao CNJ. Não é possível não tomar uma providência independente de representação. O CNJ tem que tomar uma providência em relação a essa juíza, porque senão todas ou todos vão se sentir no direito de fazer esse tipo de comentário. Eu acho que está exagerado. Desde o impeachment, desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma, que desembargadores, juízes, promotores estão se manifestando demais nas redes. Eu acho que não é tirar a liberdade deles, mas é que eles vão lidar com esses casos. Como é que eles vão lidar com esses casos se eles emitem opiniões antecipadas? Como é que as pessoas vão confiar na isenção deles? Então, é preciso que tenha um mingo de descrição nessa história toda. E essa senhora, independente dela ter apagado, mas ela fez. Ela disse textualmente que Mariela tinha que morrer, porque tinha sido se metido com traficante, tinha sido amante de não sei quem, tinha tido filho. Um monte de mentira, inclusive. Submeter a menina, a filha dela, aliás, sugeriram, alguém sugerindo que ela fizesse DNA. Isso é uma humilhação. Nada a ver. Mataram o corpo e querem matar a alma da Marielle. Isso a gente não pode permitir. Então, nós não vamos nos calar, nós não vamos recuar. Não haverá recuo. Há dor, há sim. A Vanessa quer falar? Eu gostaria. Pois não, Vanessa. Se V. Exª me permite, senadora Regina. Primeiro, dizer que V. Exª tem sido uma grande presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa. Acho que a comissão que mais audiências públicas faz, que mais debate faz e que está no dia a dia com a população do Brasil, sem dúvida nenhuma, é a Comissão de Direitos Humanos do Senado. Segundo lugar, senadora Regina, em nós, mulheres, eu acho que a dor é maior ainda. E é maior não por conta da violência, do extermínio, mas essa outra violência que a senhora se refere. O senador Jorge Viana já ocupou a tribuna para falar disso. Uma magistrada, uma desembargadora, porque a juíza, ela é juíza, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Escreveram o que escreveu. Aí, pelo que eu vi, a desculpa, a justificativa dela é que ela apenas replicou. Não, vamos olhar o face dela, as mídias dessa senhora. Essa senhora só propala o ódio. Essa senhora só propala a desunião, a discriminação. É isso que ela propala, uma desembargadora. Então, veja, ou o Conselho Nacional de Justiça toma alguma providência, porque não é a única, não é a única, infelizmente. E não quero dizer que só na magistratura tem disso, mas a magistratura julga, decide o destino de vidas. E é assim que trata a senadora Regina. Então, eu penso que, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, a providência que Vossa Excelência for tomar, a iniciativa que Vossa Excelência tomar, conte desde já com o nosso apoio, senadora Regina. Muito obrigada e parabéns pelo pronunciamento. Corajoso. Aliás, a postura de Vossa Excelência tem sido corajosa. Vossa Excelência tem sido vítima, vítima, uma das maiores vítimas aqui no Senado Federal, por essa razão, por ser uma pessoa simples que é, por ser negra, como se isso não fosse, como se isso não qualificasse as pessoas a estar aqui. O que não deveria qualificar são esse tipo de atitude discriminatória, atitudes imorais que fazem, como fizeram entre vários, essa senhora desembargadora do Rio de Janeiro. Parabéns, senadora. Obrigada, senadora Vanessa. Como eu ainda tenho um tempinho, eu vou ler o restante das pessoas até para não sentir, só os que foram mortos em 2017, que foram, a gente não tem dados importantes, a gente fica pegando de um lugar, de outro, até vou propor na Comissão de Direitos Humanos, que a gente tem um observatório de direitos humanos para organizar esses dados, para a gente ter na Comissão, uma coisa que não precisa ler, é só uma resolução aqui que a gente possa ter, porque aqui não estão todos, mas eu já li os de 2018, então em 2017, o Clodoaldo Santos, líder sindical em Sergipe, o Joaí Cléber dos Santos, líder de acampamento no Pará, o Fábio Gabriel, o Binho dos Palmares, o apelido dele, líder de Quilombola na Bahia, o José Raimundo Mota Souza Júnior, líder de Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA na Bahia, o Rosenildo Pereira de Almeida, o Negão, líder comunitário da Ocupação Fazenda Santa Lúcia, no Pará, o Heraldo Lima Costa e Silva, líder do MST no Recife, o Valdemir Juventino Isidoro Ulobó, líder camponês em Rondônia, o Luiz César Santiago da Silva, cabeça do povo, líder sindical no Ceará, o Valdomiro Costa Pereira, líder do MST no Pará, o João Natalício Chucuru Cariri, era um líder indígena em Alagoas, o Almir Silva Santo, líder comunitário no Maranhão, José Bernardo da Silva, líder do MST em Pernambuco, José Conceição Pereira, líder comunitário no Maranhão, Edmilson Alves da Silva, líder comunitário em Alagoas, Nisse Souza Magalhães, a Nissinha, líder comunitário e membro do Movimento dos Atingidos por Barragem, nós temos um movimento que está aqui agora nesse Fórum Alternativo das Águas, que são das pessoas que foram atingidas pelas barragens que foram construídas e foram deixadas ao léu, então eles têm uma luta intensa por reparação dos danos e essa menina, a Nissinha, foi assassinada. Simeão Vilhalva Cristiano Navarro, líder indígena de Mato Grosso, e o Paulo Sérgio Santo, líder colombola na Bahia, então esses são os que eu consegui juntar, mas são muito mais, mas muito mais mesmo. Então essas famílias, ninguém pensa quando falam que estão politizando, que estão sambando sobre o cadáver, que não, a gente está gritando mesmo. As passeatas, as palavras de ordem, é um grito de dor, as balas estão encravadas em cada um que luta por direitos humanos, a gente não sabe quem é o próximo. Então eu quero dizer que não haverá recuo, que medo já não faz parte do dicionário da gente. Quero dizer que a gente se inspira na música da anistia, uma dor assim por gente não há de ser inutilmente. Obrigada.